Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei, o meu rádio relógio Mostra o tempo errado, aperta o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa, é minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo um filme em paz, eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei, não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar Coisas que eu sei, mas já comprei Olha que às vezes dá preguiça na areia mal feita e saca Tô quanto mais eu mexo, mas me afunda em mim Eu moro no cenário, do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô afastando Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei, as noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei Agora eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Xemba! 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 X